Uou, e aí mano, hoje estamos de volta com mais um vídeo de Forza, não, Forza Horizon 4 Lego e eu deveria tunar esse carro aqui, mas eu vou tentar de novo, porque eu acho que eu tô mais confiante hoje. Deixa eu ver se é essa corrida mesmo que a gente tem aqui, é, eu já fiz duas no vídeo passado, aqui tem um parque, aqui tem um monte de coisa que a gente não viu ainda, alguma pra aqui, pra cá, tem aqui um, deve ser algum lugar pra drift aqui, alguma parada assim, e é isso aí, vamos aqui mesmo. Vambora, ó, dessa categoria dos Mini Cooper S Rally de Lego, tem outros carros, inclusive esse aqui eu sei que ele é o Storo, o RS200. Se eu não conseguir, eu vou tentar de novo mano, se eu não conseguir com o Mini Cooper S, se eu não conseguir com o Mini Cooper S, aí eu vou de Fordzera. É nóis, mano, deixa o dedo no like que fortalece aí, expansão Lego aqui no canal, se você estiver gostando, deixa o dedo no like, aproveita, se inscreve no canal, verifica aí se você é inscrito no canal, ativa o sino e é nóis. Vambora. Não vai, não vai, ó, só de arrancada já vi que não vai. Ou será que não? Não vai, ó, não vai, ó, na reta perde muito, hein. Baseado, tá tudo safe. Deixar eu passar o Minho. Ah, perde muito. Opa, filhote. Opa, filhote. Caramba, que reduzida foi essa. Que reduzida a brava foi essa. Se eu continuar nessa pegada, talvez até dê pra alcançar os caras ali da frente. Opa, filhote. Opa, filhote. Opa, filhote. Opa, filhote. Chegando. E chegando. Vai, filhote. Me ajuda, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Ai, meu Deus. Fui descontrolado. Mas relaxa, vai dar tudo certo. Pegou. Tô concentrado. Focadaço. Focadaço. Não deveria ter batido essa batida. Já foi. E aí? Vai ou não vai? Meu Deus, os caras tão vindo com a faca no... Pega. Não sei se vai dar não, mano. Porque eu corri meu melhor aqui. Corri meu melhor aqui. Se não der, infelizmente, é o carro que não tá contribuindo. Ai, meu Deus. Que curva foi essa? Quem desacreditou, mano? Quem desacreditou de mim? Que é isso? Foi estilo ou não foi? É que esse carro tinha uma retinha no final. Quando você engatava de sexta pra sétima ali. Que ele ia aguentando. Mas... E ele de curva é bom pra caramba. Desafio concluído. Pressione pra visualizar. Pressione qual? Das peças. Claro que é essa aqui. Vença o evento Corrida das Missas. Oceano. Vamos fazer. Vamos embora. Caramba, eu caguei G, hein, mano. Vamos embora. Vamos embora. Vai, me leva lá. Será que eu consigo fazer o carro Lego? É aqui, ó. Corrida do oceano. É aqui? Foi da Missa... Corrida... Missa, Vista do oceano. É essa aqui. Será que vai dar? Isso porque eu não quero tunar ainda. Quero ver depois as peças. Que dá pra pôr. Humilde. Vamos aí. Hum, só reta. Pega o vaco. Pega o vaco. Pega o vaco. Tiraram a minha velocidade, hein. Mano, mas... Olha isso, velho. De retomadinha ele vai que vai. Na água não é tristeza. É porque Lego não pode ir na água, mano. Lego não pode ir na água. Não tem como. Valeu. Valeu. Eu não vou desacelerar. Vê aí o que você quer fazer. Vê aí o que você quer fazer, jogador novo. Até agora tá suave. Ih, começou a chover. Meu carro na chuva não anda. Opa! Ai! Vem, vem, tranquilo. Vem de boa. Mano, agora já peguei a distância dos caras. Tão recuperando já. Acho que vai dar. Cuidado. Vai tranquilo, vai safe. Vai safe. Não, essa aqui não deu nem pra... Olha, essa aqui não deu nem pro cheiro. É, tô pegando a mão do carro. Tô pegando a mão do carro. Ainda não tá 100%. Mas tô pegando. Tô pegando. Deixa o like aí, rapaziada. Tá, já quero ver. Já quero ver como é que vai ficar. Pelo menos vamos fazer o jardim. Porque eu só tenho 40 peças. Às vezes eu posso tirar a peça do meu carro pra... Pra colocar na casa, vô. Calmo lá. Ó, tipo, o jardim já tá feito. Você chegou ao destino. Construir. Aí, as minhas peças. Será que é essa? Não. Beleza. Beleza. Duvido que você joga a casa prontinha no... Você está brincando com o Lego, mas estamos falando de um evento do Horizon. Então, cada vez que você aprimorar sua casa, isso lhe renderá alguns prêmios. Esse lugar não é incrível. Eu tava fazendo uns trabalhos pra Lego e encontrei instruções pra uma Lego Ferrari F40 em escala real. Quer ser um Speed Champion? Me traz algumas peças. Esses novos desafios de peças vão ajudar. Obtenha 380 peças pra construir sua Ferrari F40 de Lego. 380? Quantas eu tenho, mano? Eu tô doente. Tô doente, tô doente. Eu andei experimentando um pouco dessa tecnologia Lego. Então, eu construí esses cubos bônus. Será que se você encontrar e quebrar, eles aumentam a sua influência de habilidades? Ah, minha casa não só. Pelo menos minha casa é indestrutível. Se liga minha casa, guys. Será que ele tem drone Lego? Como é que é mesmo? Drone Lego. Siga minha casa. Estilo ou não? Hã? Brinca? Tem até correspondência aqui, ó. Ah, estilo demais. Minha casa Lego, velho. Bom. Vamos pegar mais umas peças de Lego. Nesse evento que eu marquei. Vai ser com as counters. Vai devagar aí, filhão. Tá muito afoito. Relaxa. Um quilômetro. Mas eu já fiz essa. Ué, mas não peguei o prêmio? Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Tá falando que eu já fiz? Curva fechada à esquerda. Ele não conseguiu o bônus? Você chegou ao destino. Vença o Super Magic. Circuito cross-country. Eu já tinha feito. Eu já tinha vencido. Não tem problema. Eu venço de novo. Ué, o jogo quer me roubar? Não tem problema. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Eu já tinha vencido. Eu tava ali. Ou eu não venci? Ou venci? Vambora. Agora vai. Não, esse palco não joguei isso aqui não. Será que é o que tem turbo? Ah, joguei sim. É, é o que passa pelo gol. Já estraguei meu carro. Nossa, esse calmo aqui parece que tá muito mais fácil do que quando eu fiz de Civic. Vai devagar, vai tranquilo. Vai no tempo. Vai no tempo. Descontrolei, descontrolei. É que ali o chão é muito liso, velho. Relaxa. Primeira volta tá tudo certo. Normal. Veio. De boa. Vem tirando o pé. Vem tirando o pé. Vem tirando o pé. Volta a aceleração. Faz por dentro. Deixa o cara fazer por fora. Já foi uma peça. Aí eu tenho que cair de quarta, mano. Só esbarrou. Manteve. É, ali vai ter que cair de quarta. Olha. Tá me vendo não? Ficou de ser mais rápido. Você vai avançar? Vamos! Vamos! Você vai avançar essa Picola? Vamos voir só que eu vou avançar aqui. Olha a velô Perdi muita velocidade Será que eu não vou conseguir ganhar gás? Ai meu Deus, fala que pegou 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 Vou cair de quarta Cai na velocidade Cai na frente Quarta de novo Quinta Agora ficou pra trás, otário Veio, 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 veio Subiu o que sabia Aqui vai dar uma reduzidinha Básica Humilde Tá indo tudo certo Vai reduzir de novo pra porta Pra cair no estilo Bem, bem jogado Bem jogado Bem jogado garoto novo Aqui abre pra fechar aqui De novo Bem jogado de novo Vem com tudo Desviou Desviou Pra chegar no estilo Ah mano, não tem como Não tem como É jogando e dando dica Vambora Guys Recolhemos mais umas peças Acho que a gente concluiu o desafio Pelo menos não tinha mais peça Amanhã tem mais Amanhã Mas tem Pô, jogou pouquinho Hoje Vamos fazer na série Completinha Mano, amanhã tem mais E amanhã Na verdade amanhã Eu vou soltar um vídeo De asfalte Porque eu comecei a jogar Também aqui no celular Vou até postar Vou até mostrar pra vocês Dar uma moral pra vocês Não sei se vocês jogam Se vocês jogarem Comenta aí Na descrição Eu comecei Eu tô precisando de dicas Então amanhã Vai sair um vídeo de asfalte Asfalte 9 Com algumas dicas Pra vocês me ajudarem Se vale a pena Tunar o primeiro carro Que eu tô com o Lancer Se vale a pena Tunar o Lancer Se tem que abrir pacote Se tem que assistir propaganda Como é que funciona As paradas Demorou? Tamo junto então Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui É nóis Um beijo no coração de vocês Mais um dia de força Mano É nóis Amanhã tem mais Se Deus quiser Voltei com tudo Tô no estilo Valeu? Falou? Ah amanhã tem Crash Team Racing também Nossa amanhã tem muito lançamento bom E novo É nóis? Valeu? Falou?